Graças a todas essas pessoas, a gente consegue ter, então, o nome, Verso da Amizade. Sempre se fala em Verso da Amizade, aliás, eu gosto demais desse tipo de Verso da Amizade. Você se sentiu acolhido assim também? Eu acho que sim, não é? Foi reconhecido, inclusive, pela população. Na verdade, Arthur Oliveira é uma das cidades mais acolhedoras do que a gente tem que tomar. Eu tenho que ter uma cidade de praços abertos para todos os imigrantes que chegam até aqui. É claro que a gente tem indignações, por ser uma cidade pequena, mas é uma cidade bem acolhedora e bem acolhedora. Vereador Zé Pedro Paes, presidente da Câmara Municipal, muito obrigado pela entrevista. Um excelente dia, o senhor vai estar ali no momento do achamento das bandeiras. Então, sim, também quero desejar parabéns e que essa data a gente possa comemorar muitos e muitos anos. Com certeza, com certeza. Arthur Nogueira é uma cidade incrível. Já sou apaixonado por ela. Bom dia. Bom dia para você também. Você vendo aí imagens, a população vai chegando, as autoridades também. Conversamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Arthur Nogueira, vereador Zé Pedro Paes, que já chegou por aqui e já vai se posicionar para o achiamento das bandeiras. Pavilhão Nacional, centro. À direita da imagem, você tem o pavilhão municipal. Lindo, lindo e exuberante. Uma das bandeiras municipais mais lindas que eu conheço. Toda em azul, um detalhe em amarelo, vermelho. Uma bandeira incrível. E à esquerda da tela, você tem o pavilhão estadual, bandeira paulista, flamulando já ali, muito linda, encantadora. Nas cores alvinegras, preto e branco, com detalhes em preto. E claro, espaço para as estrelas e a geografia do país. E ela fica muito linda e encantadora. Recebo nos estúdios agora para um bate-papo. Antes de nós iniciarmos aqui a cerimônia, o prefeito da cidade de Artur Nogueira, Lucacia, mais uma vez, satisfação em recebê-lo. Que dia, hein? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Que dia, né? Hoje é o dia do aniversário dessa cidade. A gente está muito contente. Hoje aqui nesse abcífito que começa os abcífos do dia 10 de abril. Hoje é um dia, talvez, de um mar para a cidade. Estávamos conversando na última entrevista. O marco de retomado, o marco de festa, o marco de eventos. Como é que está o coração para hoje, Lucas? Estou muito contente. Estou muito contente. Falo que agora a gente já está nesse pós-pandemia aí. Então, é muito bom a gente poder ver a cidade de volta ativa. As festividades da cidade novamente. Então, assim, é muito gratificante. A gente vê o trabalho sendo feito e as festividades da cidade se descer. Então, é fenomenal. Lucas, todo aniversariante gosta de receber homenagens como essa, por exemplo. Mas receber pelo menos uma palavra de parabéns. Nosso microfone, nossa imagem está aberta para você desejar parabéns. Um parabéns que se estende para mais de 50 mil noguerenses. Conversa com eles. Parabéns, Arthur Nogueira. Cidade que nos acolheu, acolheu todos os noguerenses. Uma cidade que, com certeza, é o berço da amizade. E que tem tudo para se desenvolver cada dia mais. E, com certeza, nosso objetivo é trazer cada vez mais desenvolvimento e qualidade de vida para vocês. Então, a gente sabe que cada um tem um pouquinho da história nessa cidade. E, com tanto carinho, ela está sendo ajustada para que ela se desenvolva cada dia mais. Quanto mais histórias sejam contadas, o que o amor de todos nós sentimos para as portuguesas seja cada vez mais. Prefeito Lucaccia, obrigado pela entrevista. Está todo mundo esperando a sua presença ali para o evento ali, a subida do pavilhão na sua rua. Obrigado, um ótimo dia. Um dia de festa e alegria. Está mais o prefeito Lucaccia passando aqui para o nosso estúdio. Um estúdio instalado aqui na Praça do Coreto, ao lado dos pavilhões, né? Essa manhã de domingo, manhã de domingo, 10 de abril de 2022, um dia histórico. É instante, daremos início, então, à cerimônia. Estamos aguardando aqui o sinal da organização do evento. Enquanto isso, sempre dê um like aí, compartilhe. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, hoje é dia de muitas homenagens. Instante, logo após o pavilhão, teremos um passeio ciclístico. E à noite, uma celebração de gala, um evento incrível, comandado pelo maestro Ricardo Michelino, que tem na sua batuta, na sua coordenação geral, ele que está comigo, meu amigo Carlinhos. Seja bem-vindo. Parabéns, primeiro pela festa, segundo pela grande pessoa que você é, e terceiro por esse movimento.